Erman, muito obrigada. Ao fim de tantos anos a tentar trazer o Erman. É verdade, a primeira vez que tentou, estava eu na escola infantil ainda. Exatamente. Tinha 4 anos. Mas vou dizer sobre 70. Exatamente. Portugal em Nós, um projeto de cidadania por Portugal, cidadãos implicados, não implicativos. E a ideia é pensarmos um bocadinho em conjunto sobre Portugal e o que nós queremos fazer para o nosso país. Primeira pergunta. Preparado? Claro. Então vamos a isto. Como é que descreve o estado de espírito atual do nosso país? Nós estamos naquela fase típica de quem acabou a depressão. Tivemos uma fase de grande depressão e a pessoa, eu sei isso pela minha mãe, que há 10 anos apanhou uma grande depressão, depois curámo-la e depois teve uma fase eufórica que é um bocado insuportável, que é tudo maravilhoso. E então é muito engraçado que o pico dela, lá dos medicamentos, era às 11 da manhã. Portanto, se a gente ligasse às 11 da manhã o telefone, era insuportável que ela não se calava. Ah, está um dia tão lindo. Ah, está a chover, porque é bonito. Era tudo bonito. E depois, lá para o fim da tarde, estabilizava. E Portugal está, neste momento, a viver às 11 da manhã, a seguir a uma depressão. O que é ótimo, porque ajuda a empurrar o país para a frente e a municiar as novas gerações de otimismo prático. Não é o otimismo de quem está no sofá a achar, ah, está tudo tão bom, vai ser tudo tão bom. Não. É o otimismo de quem se levanta e diz, deixa-me cá abrir um restaurante de giro no Seattle, porque há muitos turistas. Deixa-me cá tentar fazer óculos made in Portugal, parecidos com aqueles. Deixa-me cá acabar o curso, porque, afinal, ser culto compensa. E essa euforia positiva que, neste momento, Portugal está a passar, deve ser talvez das... A segunda vez que eu assisto aí, a primeira vez que eu assisti, foi logo a seguir aos anos 90, quando houve aquele boom do dinheiro que vinha das Europas e daquelas primeiras maiorias cavaquistas. Dava a sensação que íamos todos ser uma enorme Suíça. E fez-nos muito bem. Depois, claro, depois vêm as recaídas quando as coisas não ficam na perfeição, mas isso não vale a pena estar a sofrer por antecipação. Como é que descreve a sensação de se sentir português aqui e agora? O meu caso é um caso excepcional, porque eu sou um português de passaporte alemão. Eu não me apetecia... Eu nasci em 54, portanto, antes do 25 de Abril, estava naquela idade que tinha de me preparar para ir para a tropa. Eu não me apetecia ir, por várias razões, nomeadamente uma que é que não me apetecia morrer, porque tinha algumas coisas para fazer. E eu não lembro de ter ido à PIDE com a minha mãe dizer que... Fui chamada à PIDE porque tinha optado por ser alemão, porque o meu pai era alemão. Principalmente para ir à tropa. Andava numa escola alemã, mas não tinha nenhum sentimento nacional pela Alemanha. E, nessa altura, fui convidado a sair do país. Deram-me três meses e depois teria de sair do país, porque se quisesse ser alemão, que fosse ser alemão para a Alemanha. Coisa típica de ditaduras. Antes de ter ido a 25 de Abril. E, portanto, eu fui ficando, ficando, ficando. Já estava matriculado na Alemanha, na Escola Superior de Cinema e Televisão. Hochschule Fehlmann Bildt, em Munique. Fui ficando, comecei a trabalhar, e até hoje, não é? Entretanto, o Mário Soares, que era um tipo encantador, numa das viagens presidenciais que fez ao Brasil em 86, descobriu com choque e espanto que o meu passaporte não era português. Disse, meu irmão José, pá, é inacreditável. Então, quer dizer, o nosso maior humorista é alemão. Eu vou passar uma vergonha enorme, quer dizer, tenho a malta toda do corpo diplomático para não ter uma escarreda de país só vocês. Pá, o maior humorista que vocês têm é alemão. Você não me dê este desgosto. Eu disse, presidente, fica prometido. Quando eu fizer 50 anos, esqueço isso e torno-me português, cidadão português. Aos 50 anos, estava eu a comemorar em Paris, exilado, de um sistema judicial que me tentava condenar a todo custo de um crime que eu não tinha feito. E, nesse momento, tomei a decisão de que não ia, apesar de amar Portugal e a bandeira e o país, que não ia deixar de ser alemão. Portanto, eu diria que é muito bom ter o coração português como eu tenho, mas não prescindo do privilégio de ter um passaporte alemão. A palavra saudade não existe na língua alemã? Existe. Existe uma parecida? Não é igual. Igual? Saudade? Chama-se Zenzucht. E quer dizer precisamente a mesma coisa. O mito da palavra saudade é uma coisa que se inventou e que toda a gente acha que é verdade. E as pessoas precisam tanto que seja verdade, que nem aceitam que seja mentira. A palavra Zenzucht quer dizer rigorosamente saudade. Há cantigas sobre a Zenzucht, a torta e a direito. E na poesia, a utilização que é dada à palavra Zenzucht é rigorosamente a mesma que é dada à palavra saudade. Ou seja, saudade então não é uma extravagância do povo português. De tudo. Não. E na China também há um paralelo. No outro dia contaram-me, mas isso, o meu chinês está um bocado fraco. Mas é um mito que se escreveu em Portugal que saudade é uma coisa só portuguesa. É isso e o pastel de nata. E o cozido à portuguesa. Que é também rigorosamente mentira. Há coisas parecidas com o cozido à portuguesa em todo o mundo. E pastéis de nata há também em Macau. Mas aí só vem de Portugal. Portanto, aí há razão de se achar que o pastel de nata é português. Porquê é que mais lhe desagrada no estereótipo do homem e da mulher portugueses? Se é que eles existem na sua opinião? Tudo que lhe desagrada ou me desagradava é porque as coisas estão melhores. No estereótipo do português é tudo aquilo que desagrada num país quando é muito pequenino. Portugal é uma espécie de uma ilha. Os espanhóis não nos ligam nenhuma, estão de costas voltadas. Só ligam quando é para ganhar dinheiro e aí são amorosos. Vêm as caminhadas com o pão e o coiso. Mas de resto... Antes eram os caramelos. Exatamente. Mas de resto não querem saber. Do outro lado temos água. Portanto, nós somos uma ilha. E tal e qual como Chipre e Malta e outros sítios onde os países são pequeninos, nós temos as típicas idiosincrasias que nascem em países pequenos. Felizmente, nos últimos tempos, Portugal está cada vez menos ilha. Esta nova corrente de ligação ao mundo, através de embaixadores notáveis como Cristiano Ronaldo, ou Maria João Pires, ou o formidável Paulo Arrego, estão-nos a diluir pela Europa adentro. Portanto, à medida que vamos perdendo este complexo de pequenez, estamos a ficar melhores. E a perder os defeitos típicos do egoístas e às vezes short-minded das pessoas que vivem em sítios pequeninos. Estamos aqui em Paço de Arcos. Vamos voar um bocadinho. Voar não. Fazer um bocadinho de quilómetros até a Algebarrota. A Algebarrota pode ou não dar-nos uma nova padeira? Estão as condições criadas. Será que pode aparecer uma nova padeira da Algebarrota, com tudo aquilo que ela simbolizou para ganharmos a batalha da Algebarrota? Eu estou desesperadamente a tentar colar essa imagem a qualquer realidade, mas não estou a conseguir. Não sinto a necessidade, porque apareça uma padeira para defender o que quer que seja. Estamos a ser... Não, antes pelo contrário, nós precisamos é de ser cada vez mais invadidos para nos comprarem coisas, para nos levarem tecnologia, para nos tornarem as empresas melhores. Portanto, acho essa pergunta anacrónica. Viriato é uma personagem portuguesa ou peninsular? Tendo em conta que Viriato, em Espanha, faz parte do currículo de História e todas as crianças espanholas sabem quem foi Viriato. E há inúmeras cidades em Espanha onde há estátuas com Viriato. É portuguesa, é mais portuguesa, é mais peninsular? A Península Ibérica faz mais sentido com ou sem Viriato? O que é que acha? Em que ano é que Viriato viveu? Antes da fundação de Portugal. Portanto, é ibérico, como é óbvio. Ibérico. Só a seguir a fundação de Portugal é que nós poderemos considerar, seja o que for, português. Por isso é que Adão e Eva também não são portugueses. Em princípio são africanos, não é? Dizem. Esta pergunta para o Herman calha bem, porque o Herman é um excelente embaixador. Aliás, as pessoas que têm sido convidadas para fazer estas entrevistas é um bocado também por aí, porque de alguma forma são excelentes embaixadores do nosso país, do nosso povo, da nossa cultura. O Herman, como é sempre convidado para estar principalmente com as comunidades portuguesas espalhadas um bocadinho por todo o mundo. No contacto que tem, não com os cidadãos portugueses lá fora, mas com os cidadãos dos países que o acolhem, como é que nos apresenta enquanto povo? Eu, quando comecei a ir para os primeiros espetáculos, era muito novinho, alguns nos anos 70, ficava completamente horrorizado com a percepção que havia do imigrante português. Horrorizado e furioso. E transformava-me então num tipo absolutamente insuportável, que não descansava enquanto não explicasse aos locais as coisas ótimas e excelentes que o português tinha. Hoje em dia não é preciso, felizmente, porque é tão giro de continuar a ir para muitos sítios. Hoje em dia muitos espetáculos são organizados pelas novas gerações. Algumas delas nem sequer nasceram em Portugal, mas têm uma necessidade enorme de lutar pela terra dos pais e dos avós. E são sempre pessoas muito bem vistas nas comunidades. O português só precisa de uma coisa para ser competente, que é ser bem pago. O português reage muito mal aos maus ordenados. Por isso é que em Portugal tende a trabalhar um bocadinho menos bem de quando vai, por exemplo, para a Austrália ou para a Suíça ou para o Luxemburgo e começa a ganhar decentemente. Um português que ganha decentemente é sempre um profissional de exceção. No seu entender, há alguma ameaça que se perfila no horizonte do nosso país? Eu estou mais preocupado com as ameaças que se perfilam no meu horizonte. Quer dizer, basicamente estou muito mais preocupado comigo do que com o país, porque eu acho que o país vai sobreviver a tudo. o castelo de São Jorge vai continuar lá, o rio Tejo vai continuar maravilhoso, as casas com vista para o Tejo vão continuar e nós vamos desaparecer. Isso é que me interesse. E é já daqui a muito pouco tempo. De maneira que não estou nada preocupado com Portugal. Acho que tenho muita inveja, muita inveja de sentir que, de não ser aquelas árvores que têm 600 anos ou aqueles palacetes muito bonitos que vêm do século XVI e estão cada vez melhores, nós não temos esse privilégio. Somos pequeninos, pequeninos átomos que passam rapidamente como um sopro pelo sítio onde vivemos e, quando desaparecermos, repito, em breve, mais de 30 ou 40 anos e já estamos no crematório, espero que com uma chama linda, o mundo e o país vão continuar maravilhosos, outras pessoas vão estar a fazer entrevistas discutindo o futuro e o presente e, portanto, repito, estou muito, muito mais preocupado com o meu PSA, para ver se a minha próstata não cresce, com o estado do meu coração, ontem fiz, há uma semana passada, fiz um cateterismo, estou todo desentupido, portanto, fiquei descansado, e com o colesterol, com os triglicérides, isso é que me preocupa, porque o país recomenda-se. Está bem, está de boa saúde. Completamente. Falou aí de presente e de futuro, que eu também gosto muito de ver a vida nessa perspetiva, presente e futuro, passado, já não podemos fazer nada, não é verdade? Mas voltemos um bocadinho ao passado. Dom Sebastião, se ele voltasse, como é que ele iria ser recebido por nós todos? Como é que acha que nós o iríamos? A minha vida tem uma fixação histórica muito grande, não tem? Pois. Todos os dons de Sebastião que eu fiz são sempre espirados e divertidos. E divertidérrimos, porque eu antes de vir estive a ver os bonecos, obviamente. Por isso, mas depois a história, infelizmente, é muito menos divertida, não é? O Dom Sebastião, se voltasse, não servia para nada, porque não tinha qualquer poder. O drama das democracias é esse, não é? Por muito extraordinárias que sejam as pessoas, depois tendo de tudo ir a votos, não se pode fazer nada. Portanto, já chegava tarde. Já chegava tarde. Era ótimo para ir a festas e fazer umas recepções e para tirar selfies com o Marcel, que é também ele uma espécie de Sebastião muito engraçado, muito estabilizador. É importantíssimo ver uma figura dessas, porque o português está farto de agressividades. E o professor Cavaco Silva foi um presidente sério demais, durante anos demais, o que não ajudou à depressão. Nada. Bem pelo contrário. Uma pergunta que não tem nada a ver com o passado, não é? História, calma. A influência de Portugal no mundo, não sei entender, é concentrana com a dimensão do nosso país? Temos assim pequenininho. Há uns países na Europa que a certa altura tiveram uma influência louca. A Holanda, com certeza. Estava a olhar para os seus sapatos e ia ver o cor de laranja e ia pensar nos holandeses. Que é um povo completamente inacreditável. Conseguiu coisas extraordinárias na fase dos descobrimentos. E nós também conseguimos. Fomos muito influentes e muito interessantes na altura. Há uma grande vitória portuguesa, eu acho, que é o Brasil. O Brasil é... Há de ser um país extraordinário, inevitavelmente. E montado em muito do know-how e das virtudes e dos defeitos dos portugueses. E hoje em dia conseguimos uma outra vitória individual, mas somos pouquinhos. O que nós temos é exportar muito boa gente para os sítios. A costa da Califórnia está cheia de portugueses ótimos. A África do Sul está cheia de ótimos portugueses. A Europa Central está apresada de portugueses úteis. Portanto, nós temos uma grande capacidade de exportar bom material pelo mundo fora. Será o povo português a mais-valia da marca Portugal? É, sem dúvida. Precisamente porque é um povo que não nasce com a papa feita. Qualquer pessoa para vingar em Portugal tem de ser dupla ou triplamente bom para vingar na Alemanha, ou no Luxemburgo, ou na Europa Central. Como somos periféricos, temos de ultrapassar uma quantidade de coisas. E portanto, quando finalmente saímos de Portugal e pomos o nosso know-how ao serviço de países que funcionam com menos burocracia e mais, e que dão mais valor às vitórias individuais, é como se cortassem as cordas a um balão. Levantamos o voo com muito mais rapidez. Eu sinto isso quando estou no estrangeiro e no meio de outros pares, ou em filmagens, ou em coisas. Eu tive de lutar tanto e trabalhar tanto que sei muito mais do que todos eles. A ponto de dizer para o eliminador, não faças isso, porque não fica o reflexo ali. Ou tu tenta mudar de objetivo, porque com essa não vais conseguir profundidade de campo. E depois, claro, ficam-me a odiar, porque eles odeiam que vá para lá a grande dizer que o rei vai nu, mas com esses ódios pode ser bem. Com esses ódios, eu acho que fizemos todos com esses, estamos nós cá para lidar. Pedro e Inês, fixação na história. Ai meu Deus, outra vez. Não, esta é gira. Esta é gira. Pensamos em Pedro e Inês, aquele amor completamente improvável e completamente louco. Saudade rima com amor em português para o homem e para a mulher portuguesa. Saudade tem alguma coisa a ver com amor ou nem por isso? Não, eu acho que a dor de corno sim, a saudade não. A saudade é um conceito demasiado vago. A pessoa tem saudade de si própria, tem saudade do passado. Eu tenho saudade de ontem. Ontem passei um dia ao sol em casa sem nada o que fazer. Portanto, neste momento, estou a ter umas saudades enormes de ontem. O amor é mais, eu acho que muitas vezes o amor é mais uma questão de amor próprio. Como é que ela pode ter feito isto comigo se eu sou tão giro? O Pedro e Inês, é a história da carochinha, não é? É tipo o meu e a Julieta. Mas também é bom acreditar. Não deixa de ser divertido imaginar que se fosse hoje em dia não era tecnicamente possível. Porque eles, mesmo com pouco dinheiro, metiam-se na Ryanair e iam para um sítio qualquer. Com as telemóveis. Mandavam mensagens por WhatsApp e Instagram e estavam eles. Arrependimento. Se o arrependimento matasse, que é uma expressão tipicamente portuguesa, se o arrependimento matasse, oh meu Deus, se o arrependimento matasse, que culpa é que nós nos deveríamos liberar enquanto povo? Há alguma coisa que nós nos deveríamos arrepender enquanto povo? Eu acho que não há nenhum povo no mundo que tenham uma passagem pela história sem coisas desagradáveis. Nós só estamos vivos. Nós, seres humanos, só estamos vivos porque temos o melhor e o pior. Todos nós somos perversos. Todos nós somos capazes de matar, de roubar, etc. Depende das circunstâncias. E, portanto, é a capacidade de nós sermos os animais agressivos e de, às vezes, nos portarmos muito mal que nos dá a sobrevivência. Portanto, eu acho que não tem de haver arrependimento. Tem de haver muita frieza em analisar a história e os porquês e tentar lutar para que os erros não se repitam. Para mim, o maior... Se me perguntasse... Se essa pergunta fosse feita ao meu lado alemão, eu falava-lhe na Segunda Guerra Mundial e no extermínio de uma quantidade de pessoas em nome de uma ideologia e de um poder. Isso é realmente grave. A história de Portugal não tem, assim, grandes pechas. E as que tem... Portugal não tem a culpa. Até mais a religião que Portugal escolheu que tinha umas armas muito engraçadas chamadas Inquisição que eram ótimas para acabar com a concorrência. A pessoa tinha o seu palácio, tinha o seu negócio. Aqueles estavam a ter muito sucesso. Pinhamos ali um alto de fé. Rejávamos um testemunho para aquele senhor que quando reaza não acredita ou que a mulher é bruxa e mandávamos queimar. Isso é extraordinariamente prático. Isso eu gostava que fosse recuperado de alguma maneira porque eu lembro de uma quantidade de concorrentes que mandava queimar. Mas, de resto, não temos, assim, não temos, assim, grandes pecados, eu acho. Se há uns que nós até podíamos mandar queimar para a fogueira, sentido figurado, pensemos que hoje à noite, à hora de jantar, temos uma mesa ou gostaria de convidar quem para se sentar à mesa consigo e jantar e ter uma um daqueles jantares que se prolonga e que nos leva a conversas divertidíssimas. Qual seria a personagem histórica ou não? Já morreram, eu fazia um jantar já hoje com a Amália, com o Zé Hermann de Seraiva, com o David Mano Ferreira, arranjávamos já um grupo de nomes, pessoas que conheci, que adoro e que me fazem verdadeiramente falta. Depois, das vivas, em Portugal, tenho acesso a todas, felizmente. Das internacionais, teria de pensar um bocadinho, mas também arranjávamos aí meia dúzia de nomes, pessoas que me interessariam conhecer, claro. E com quem partilharia? Sobretudo colegas, colegas históricos. Se calhar o De Niro, se calhar a Dame Helen Mirren, se calhar a Dame Jury Danes, mais nessa área. Mick Jagger. Relacionado. Por acaso não falou não relacionado. Não seria uma pessoa com quem gostaria... Eu não fico em nada por dizer ao Raul. Trabalhei com ele meses, estive com ele milhões de vezes, portanto, como o meu pai, são assuntos bem encerrados. Ah, ok. Uma das últimas perguntas. Nós temos muitos talentos, enquanto povo, cada um de nós. Qual é aquele que as gerações futuras, certo? Eu sou mãe, como digo sempre, sou mãe de Três Marias, uma delas está ali. qual é aqueles talentos que esta geração mais nova tem por obrigação, uma obrigação entre aspas, rentabilizar e colocar um bocado ao serviço do país, daquilo que somos, da imagem de Portugal, do mundo. Qual será aquele talento que o Power Man é o mais... Aquele... O mais português. A cereja em cima do ovo que faz de nós aquilo que somos. É a arte do improviso. porque é uma coisa que não se aprende nem se ensina. Acontece muitas vezes... Eu, mais uma vez, estou à vontade, porque como estive na escola alemã, o alemão, o miúdo alemão, era completamente pragmático e técnico. Portanto, vamos supor, era preciso fazer uma coisa de trabalhos manuais, fazia-se uma lista e começavam a sofrer, porque faltavam cinco coisas na lista, e ia sem pânico e fez-se descobrir e apertar as coisas estarem prontas até a hora de jantar. Esta é a postura não portuguesa de resolver assuntos, sempre pelo excesso de zelo e de sofrimento. O português é muito mais engraçado. Faltam cinco coisas. Sim, senhor. Vamos pegar nas outras que há e vamos recriá-las de molde a que não se perceba que faltam cinco. E então conseguimos, muitas vezes, com mais arte, menos trabalho, menos pânico e menos recursos, soluções fantásticas para as coisas que os outros fazem por excesso, mobilização e competência. Dou-lhe o exemplo disto que está agora a decorrer, o Festival da Canção. Está a ser muito engraçado, porque há uma equipa internacional que vem com aquelas listas enormes de coisas que têm de acontecer, porque se não forem feitas, o mundo acaba. e o português recebeu tudo aquilo que tem para fazer sem pânico, as coisas vão-se resolvendo e, neste momento, Portugal está a organizar, tem dos festivais da canção melhor organizados, precisamente, tem essa capacidade de ter visão lateral, porque não está habituado a ter tudo. E quando a gente nasce habituado a ter tudo, a ausência, seja do que for, é gravíssima. Ai, que falta. Então, e agora? O meu próprio programa é um exemplo disso. Foi-me dado um estúdio pequeno. E eu, em vez de pôr o cenário numa das pontas e ficar com um pequenino de cenário num estúdio pequeno, espalhei o cenário ao longo das laterais. E, portanto, fiquei com um estúdio gigantesco, com um cenário gigantesco num estúdio muito pequenino. E quando dizem ah, mas depois não se nota, não, porque agora há umas coisas muito boas, chamadas grande-angulares e gruas, quando a gente põe uma grande-angular na grua e faz assim, é, parece que estamos a filmar no pavilhão atlântico. Mas parece mesmo, porque eu vejo os programas do Erwin, lá em Portugal, Parece um grande estúdio. Parece uma coisa gigante. E não é. É um pequeno estúdio, deveria ser um dos lados, com profundidade para pôr o material, que eu transformei num grande estúdio, precisamente, com a muito portuguesa técnica de como é que que vamos, a técnica da açorda, quer dizer, num povo que pega em coentros, em azeite, alho e pão, e um ovo, e faz uma açorda alentejana, está tudo explicado. e essa é verdadeiramente a nossa grande qualidade genética que é essencial saber transmitir aos nossos filhos. Eu devo dizer, faço um pesto delicioso, que é considerado o melhor pesto de Bruxelas, quer dizer, pelo menos das pessoas que eu frequento, e aprendi com quem? Foi. Com o meu amigo, Hermann José. Fico muito orgulhoso. num programa em que estava com uma atriz italiana que eu agora falho, talvez eu ia ao Poroni. Exatamente. E decidiram fazer pesto. E o Hermann, com o seu sentido prático e desenrascado, diz que na altura de Jantos Pelás, é maravilhoso porque, como pesto, chegam os manjericos. Eu sou o horror de qualquer manjerico. Exato. Não posso ser um manjerico, tiro-lhe a quadra, que são sempre más, mal escritas, pau, e corto a cabeça. Lá em casa, todos os meus manjericos são circuncidados. Nós lá em Brescórdia não temos manjericos, mas aprendi a fazer com o pecorino tutti quanti e é um dos melhores, considerado um dos melhores e sigo religiosamente que é tudo a olho. A receita que deu há uns anos atrás era tudo a olho. Fico muito orgulhoso. Portanto, peste Bruxelas com a marca do Hermann G. Assembleia da República, ok? Não há nenhum lema no fronte de espiço da Assembleia se, com a sua capacidade criativa, imaginativa, tivesse que escolher um lema para tascar no fronte de espiço da Assembleia da República para que os nossos deputados, os deputados aqui do Parlamento não se esqueçam do que os leva lá, qual seria? Aquele lema assim que o Hermann ia escolher? Se calhar uma frase portuguesa muito girca vão trabalhar malandros. vão trabalhar malandros, ok? Está arrestado? De repente? Por que não? Nunca sabe, não é? Quem é latim deve ficar bonito. Por acaso, em latim? E desse trabalhote tem-se mal ao domingo. Tem-se que ser assim uma coisa desejada. Hermann, o que é que ia levar o presidente Marcelo Rebelo Sousa a declarar a luz e a eternidade de Deus? Há realidades que eu tenho dificuldade em perceber, não é? Infelizmente, como também na minha. Não consigo perceber que se vai para a rua gritar para um clube. Tenho inveja, deve ser maravilhoso ir para o Marquês gritar porque o Benfica ganhou ou estar no Porto pelas ruas porque o Porto é campeão deve ser maravilhoso. Eu não tenho esse sentimento. E também não tenho o sentimento religioso. Portanto, eu acho extraordinário que um homem hiper inteligente como o professor Marcelo acredite, por exemplo, na vida para além da morte. Um dia perguntei-lhe num restaurante, estava com a Marisa, ele ficou furioso comigo. Disse, um dia, vou a um programa se eu a explicar. Nunca mais, foge de mim a sete pés. não me explica nada. Porque não há nada para explicar. Quer dizer, há uma capacidade de acreditar em coisas não prováveis que se calhar é uma válvula de escape para o outro lado que é muito racional e muito inteligente. Ele é um tipo superior de inteligência superior e de imensa cultura e se calhar precisa daquele escape. Como o meu pai, que era igualmente inteligente e superior, precisava do Sporting. Ficava completamente alterado a ver jogos de Sporting. mas eu não conheço este senhor que está aqui com a carótida quase a rebentar e ia chamar nomes ao árbitro que disse não é o meu pai, é um senhor que apareceu agora aqui. E com o Marcelo eu tenho a mesma sensação de como é que aquele homem acha que a gente depois morre e há assim um vapor que vai para um sítio. Ele ainda não me explicou, mas deve ser o paraíso, estamos todos. A minha mãe é muito engraçada, que a minha mãe também acha, mas é um bocadinho mais pragmática. Eu digo, tens a noção que vai estar no céu juntamente com todos os africanos que morrem, os chineses, essa gente toda que é boa que morre vai para todo o homem sítio. Ah, não, não! Não, não! Eu acredito que estamos divididos de tipo classes. British Always. tens a primeira, tens a executiva Plus, tens a executiva Normal, ela está com as amigas em primeira, que são 14 lugares, por certo. E não consigo entender e continua à espera que o Marcelo me explique. De repente, no dia 5 de dezembro, se o professor Marcelo nos conceder esta entrevista durante o jantar, será uma ótima pergunta para o Hermano. Não? Eu duvido, não, porque estragava logo o jantar e ele ficava doente. Só se for ele a tomar a iniciativa. Nunca se sabe. Aquela música que eu tenho, portuguesa, portuguesa, ok, que eu acompanha mais ou menos de uma forma permanente onde quer que o Hermano esteja, aquela música que representa para si Portugal, ou Portugalidade, ou a língua portuguesa, o que quiser. Qual é, se é que há uma? São todas do meu reportório. Todas? Aquela Amos Lá Cambada, a canção do Beijinho, tudo. Tudo que seja ligado a mim, representa... Assim é o Carlos Espanhol? É o Carlos Espanhol. A concorrência, portanto, não conta. Essa é toda para... Para a fogueira, é tudo para a fogueira. Para a fogueira. Como na altura da Inglaterração. Mas... Mas há músicas portuguesas geniais, não é? As músicas que o Valério fez para a Amália são inarravelmente bem feitas. e há outras do Rui Ferral notáveis. São assim, uns grandes clássicos portugueses. Alguns deles internacionais, não é? O Coimbra... É uma melodia que é tocada por todas as orquestras do mundo inteiro. Nem sonham de onde é que vem a melodia. De tal maneira, é a famosa. Ficamos com o Coimbra. Damos um pulinho a Bruxelas, onde estão as sedes das instituições europeias. Em outubro vão ser gravadas as quatro entrevistas com os três presidentes das três instituições com perguntas de cidadãos portugueses como o Hermann José porque para mim é um cidadão português que queiram ver respondidas por estas três individualidades. O presidente Juncker, o Tajani ou o Tusk. Ok? Qual era aquela pergunta que o Hermann gostaria que um deles respondesse acerca de Portugal? Portugal, Portugal, o projeto da União Europeia, Portugal como um dos 27. Qual seria aquela pergunta? Talvez a única coisa que eu acharia interessante perguntar-lhes é se não seria útil pegar nos milhões que se gastam em defesa nos países todos e rentabilizar tudo num único sistema de defesa europeu. a partir daí poupava-se tanto dinheiro tanto, 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 tanto que dava para transbordar para cada um dos países porque o dinheiro que se gasta em bombinhas e aviõezinhos e pestelinhas as pessoas felizmente não sonham porque sonhassem viviam deprimidas. Hermann, vamos brindar aqui. Vamos brindar aos próximos 30 anos aos próximos 30 anos mas a partir daí logo se vê logo se vê então daqui a 30 anos falamos daqui a 30 anos falamos fica aqui à sua espera precisamente neste sofá neste sofá os dois. Os dois. Obrigada, Herói. Aquino oficial afín 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 Legenda Adriana Zanotto